Vamos falar agora do Enem, domingo, pela primeira vez, dividido em dois domingos, né? Vem aí essa prova que mobiliza 6 milhões e 700 mil estudantes brasileiros. É um momento de muita atenção, porque a garotada se prepara, né, durante o ano todo e chega essa hora, tem a chance ali de chegar à universidade. E tem dois, tem um fenômeno que vem acontecendo na internet, que são professores que dão aulas ali complementares. Na verdade, não é para substituir o ensino regular, mas são aulas que ajudam esses alunos a, de alguma maneira, fixar o que é preciso. Então, vou chamar para cá esses dois professores que fazem muito sucesso, que é o Walter Sola, de História, e o Jubilu, de Biologia. Jubilu, nosso parceiro, já várias vezes aqui no encontro. Tudo bom? Conhecendo você agora, tudo certinho? Olá, tudo maravilhoso. Fica mais fácil aprender História pela internet? Eu acho que são muitas formas para a gente aprender. Uma forma não substitui a outra. A internet, ela nos ajuda e eu quero deixar claro que o Se Liga nessa História, que é o projeto de História que eu tenho junto com o Ari Neto. Ele está aí para isso, para ajudar quem vê e gosta e está aprendendo. Então, estamos aí para a gente aprender. Tinha que ser algo mais tranquilo. Eu só preciso falar uma coisa. Desculpa, gente. Professor de História, às vezes tem que falar o que as pessoas querem esquecer. A gente tem que lembrar o que as pessoas querem esquecer. O Enem só existe porque não tem vaga em universidade pública para todo mundo. Para cada vaga na universidade pública, são 23 pessoas. Então, a gente, primeiramente, precisa cuidar, precisa apoiar de todo mundo que está envolvido, porque é um momento muito tenso para essa galera. Claro que quem vai passar, quem vai conseguir bem, com certeza a gente tem que ficar feliz por essa galera, mas a gente tem que dar atenção também para todas as outras, porque eles estão querendo estudar. Eles não estão pedindo dinheiro emprestado para a gente. Eles estão querendo estudar. Vamos dar uma olhada, então, nos vídeos que o Walter faz na internet. Vamos ver, para você entender um pouquinho como é que é o trabalho dele. Eu estou no Mesopotâmia, no meio de dois rios, na Mesopotâmia. Portanto, a Mesopotâmia não é nome de um país. Mas o rei também não é o único símbolo da Idade Moderna. Existem outros símbolos, como, por exemplo, o Relacionamento. Obrigado. E aí existem outros símbolos também. Não é à toa, Grécia é Grécia. Os caras também inventaram a ideia de polis. É só uma cidade? Não! Começa a treta feia, porque os caras de Portugal estão em crise. O que aconteceu em novembro de 1889? Não, não. Na verdade, eu não tinha ideia que daria tão certo. Eu dava aula em algumas escolas diferentes. E o Ari Neto me chamou para gravar por brincadeira alguns vídeos. E a galera gostou muito. E então, eu não tinha nenhuma pretensão, nem de estar aqui, imaginar. Muito louco. Estou gostando muito. Julio, você é da aula de Biologia. Sim, sou professor de Biologia. Hoje eu sou também empresário, porque acabou virando uma empresa de ensino à distância. Então, eu sou professor e empresário e tento dividir as duas atividades. Esteve em sala de aula. 12, 13 anos de sala de aula, professor de pré-vestibular. Fui demitido. E aí, eu não tinha o que fazer. E pensei, cara, eu acho que eu vou gravar as minhas aulas e botar na internet para ajudar quem precisa estudar Biologia. Isso, 2011 ainda, né? E estourou. As pessoas gostaram do jeito descontraído, de uma linguagem mais jovem. E começou a ter muito acesso. Falei, cara, está aqui um novo nicho que se abre. As pessoas até 2011, 2012, não conseguiam assistir vídeo pela internet. Eu acho que tem pessoas da minha idade aqui que sabem como era difícil baixar um vídeo na internet há seis anos atrás. Então, a tecnologia, a tecnologia permitiu com que a gente entregasse uma outra forma das pessoas aprenderem, que é via internet. Vamos ver uns trechinhos da aula do Jubilu, então. Temos que esquecer que esse mosquito é enviado diretamente do inferno para aterrorizar os seres humanos. Eu posso dizer que as plantas canívoras são seres mixotróficos. Isso caiu na minha prova e eu me sei. Qual é a diferença de dar aula em sala de aula e dar aula gravando os vídeos assim? O que você acha que é a mais diferença? Eu acho que é mais difícil dar aula falando para a câmera porque você não tem o feedback do aluno. Então, muitas vezes você está falando algo e você não consegue enxergar se ele está ou não entendendo aquilo. Tem vídeos que eu já gravei duas, três vezes. Porque só depois que eu gravo e vejo os comentários, eu falei, pô, ainda não ficou legal, dá para melhorar. Na sala de aula, olhando a expressão deles, você consegue... Ou não entender, deixa eu explicar de novo. A Gabi ainda está longe do Enem, 14, né? 15. Mas ela acessa. Ah, é? E é incrível porque eles têm uma linguagem muito parecida com jovens e adolescentes e não fica enfadonho. Não fica fácil, né? A gente está com alguns jovens aqui que vão fazer o Enem. Eu sou obrigada a mostrar que embaixo dessa cadeira, gente, tem livros. Porque essa moça só vinha se ela pudesse ficar estudando antes. Tudo bom, Bruna? Tudo bem. Você vai fazer o Enem para quê? Medicina. Medicina. Isso. Quer dizer, a sua vontade é ser médica. Sem dúvidas. Faltam três dias. Você ainda tem dúvidas para tirar? Sempre. Se você tivesse que fazer uma pergunta para eles, o que você gostaria de perguntar? Eu perguntaria, professores, vocês sabem que nós temos pouco tempo para fazer a prova diante de tanto conteúdo. Vocês têm alguma dica por onde eu começo, sabe, para priorizar as questões mais fáceis? O que vocês indicam para onde começar? Ela vai fazer agora, agora que você está no terceiro ano, né? Mas ela já testou antes. Então, você já viu que é difícil terminar a prova, é isso? Você percebeu que não é tempo suficiente, muitas vezes. Isso. O que vocês diriam para ela? Bom, ela já tinha me feito uma pergunta na hora que eu sentei ali. Ela, pelo amor de Deus, me diz o que vai cair em biologia. Desesperada, assim. Ela nem falou comigo, já fez uma pergunta. Essa sensação que eles têm de que não vai dar tempo de estudar tudo... De fazer a prova, né? Isso. Primeiro, antes da prova, essa ansiedade, ah, eu não consegui estudar tudo. Nunca dá tempo de estudar tudo. Eu tenho 15 anos como bióloga, até hoje eu não estudei toda a biologia, eu vou morrer sem estudar tudo. Então, ninguém consegue isso, é a primeira coisa. Não vai dar tempo. Revisões. Na hora da prova, o Enem se caracteriza por ser uma prova longa, e é longa para todo mundo. Então, essa manha de, ah, vou fazer primeiro as fáceis, depois as difíceis, você vai se ferrar, porque não vai dar tempo. É importante que você vá uma a uma, geralmente começa na área que você tem mais facilidade para ganhar uma motivação para chegar. Não, eu estou bem, acalmar, e depois você vai para aquela área que você tem mais dificuldade, né? Se tiver dificuldade em uma questão específica, aí sim, faz um xizinho do lado, e depois no final volta para ela. A Marina tem uma, agora vou fazer para o Walter, me diga uma coisa, ela chega a ter reações físicas, né? Alérgicas. Isso. É muito difícil, aí as pessoas falam assim para você, se acalma. Cara, aí que você fica maluco, você fala, como me acalmar? É o meu momento, né? Então, você não vai dizer para ela como se acalmar. É, como se acalmar é muito difícil, mas eu tenho uma ideia. É, tentar se distrair ao máximo. Eu acho que nesse momento final, se você ainda quiser aprender algo, se você ficar muito agoniada não aprendendo, porque às vezes a pessoa fica agoniada, fala, não, precisa aprender, precisa aprender, tudo bem. Então, tenta pelo menos aprender de um jeito mais descontraído. Não estou só, né, falando de aulas por internet, mas estou falando também de um filme. Existem várias formas de aprender, tem música, né? O Enem, ele cada vez mais, pelo menos em relação a humanas, ele está utilizando um repertório cultural. Então, você ou escutar uma música antiga que não toca na rádio, você assistir um filme que normalmente a televisão aberta não vai te trazer, já é legal também, já é alguma coisa. Miriam, você também é professora. É. O que você pode dizer em relação a essa? Eu queria dar uma dica. É, porque isso é muito frequente, muitos jovens ficam tão nervosos que não rendem o que poderiam. Eu queria dar uma dica. E quando eu fiz um concurso, que eu tinha que fazer, a caneta nem ficava na minha mão de tanto que eu transpirava de nervoso. E eu não conseguia escrever. E todo mundo saindo, tchau, tchau, tchau. E eu lá fui a última. E eu passei. E alguns que saíram saltitantes não passaram. Todo mundo fica nervoso. Todos, milhões de pessoas estão nervosas. O que diferencia vocês dos outros é que vocês se prepararam para a prova. Nervosismo, não se incomoda com ele. Faz parte. Eu fico nervosa até hoje, a caneta cai, mas eu me preparo. Vocês se prepararam? Ah, tô nervosa, todo mundo tá. Não é isso que vai fazer eu passar ou não. O que vai fazer passar é vocês terem se preparado. Então não liga muito, não leva tão a sério o nervosismo. Todo mundo tá nervoso. Olha só, agora ver esses meninos também. Tem um dos dois aqui que chegou a deixar 25 questões. Foi eu. Foi você? No ano passado, eu... Mas você não tava no terceiro ano ainda? Não, foi no passado, no segundo ano. No segundo ano. Eu fiquei calmo na prova, mas calmo até demais. Aí eu acabei deixando 25 questões em branco no final. Não é bom. Eu tive que chutar no final. Oi, Miriam. Não é bom. Não, calma. Calmo demais também não é bom. Atrapalha, né? Atrapalha. Você acha que o que você mais te preocupa nesse momento pra essa prova de domingo? Assim, às vezes eu me deparo com umas questões difíceis, principalmente em matemática, que eu sei que vai me custar no mínimo 10 minutos. E eu tenho até uma dúvida. Gostaria de saber se vale a pena gastar esses 10 minutos fazendo essas questões difíceis. Jamais. Segue seu caminho. Segue seu caminho. Se ficou ali... Você tem em média entre 2 a 3 minutos por questão. Então você tem que estar controlando ali. Cara, já tô 4 minutos aqui. Vaza. Vai, segue em frente e depois se der tempo você volta. É 3 minutos pra cada questão contando com o momento que você tem que encher gabarita. Passar gabarita. Então acaba sendo até menos do que isso. É muito pouco também, né, gente? É muito pouco. É um tempo muito pouco. Mas ela é uma prova longa pra todos, né? Foi como ela falou. Todo mundo tá com a mesma prova. Entendi. Todo mundo vai ter... Tem gente que não vai conseguir fazer 10 questões. Acontece. Quanto mais bem treinado você tiver, melhor você vai nessa prova. Que nem... Por isso que eu digo, às vezes o aluno nesse momento, ah, eu não estudei e agora... Encaro essa prova como um amistoso. Pra você aprender, ver como ela funciona e ano que vem você vem com tudo e aí... Então vale muito a pena fazer nos anos anteriores ao terceiro ano, né? Com certeza. O treinamento é tudo. Eu não vou fazer prova não, mas tem uma dúvida, Fátima. Oi, fala... Era vestibular na época, né? Era Enem, né? Que na nossa época a gente fez umas caixinhas, né? História, história, química, química, biologia, biologia. Hoje em dia tem a tal da interdisciplinaridade. Como é que vocês preparam também isso? Porque aí você mistura. Tem filosofia com história, com sociologia. Como é que fica isso pro professor também passar pra eles? É, um desafio pra todos nós. Eu mesmo comecei a fazer um segundo curso de graduação em gestão pública pra que eu entendesse um pouco a realidade atual do país. Porque eu entendia o que aconteceu no Império Romano e não entendi o que tava acontecendo no meu país. Ninguém tá entendendo. A interdisciplinaridade, ela é um desafio pra todos nós. Mas a gente tá aí pra isso. A gente tem que reconhecer que é uma tendência, é uma realidade. É bacana a gente tentar enxergar o mundo sem engavetar as áreas de conhecimento, né? Então, eu peço até compreensão de todos os alunos, porque todos os professores estão começando isso também. Isso é novo pra todos nós. Olha só, ele tem uma questão que foi o seguinte. Ele fez aniversário quando? Eu vou fazer dia 4. Dia 4? Um dia antes do Enem. Um dia antes do Enem. E ele não vai comemorar? Não vai dar. Esse ano, não. Mas você acha que seria assim, você dispersaria muito, ficaria cansado? É, eu tenho muito problema de cansaço. Eu durmo muito facilmente. E eu tenho medo de perder a hora e me desgastar muito no dia e terminar dormindo no meio da prova. Já aconteceu. Ele vai comemorar, só que depois. Depois, né? É. Vou comemorar a minha aprovação, se Deus quiser, e meu aniversário. E o que você quer fazer? Eu quero fazer economia. Economia. Olha, então eu vou fazer... Eu vou dar uma dica também. Também vou dar uma dica. Não tem nada a ver com o seu professor. Mas, gente, já que ele falou de economia, não economiza tempo, não. Tem horário lá, o portão abre tal hora e fecha tal hora. O aluno pensa que o horário da prova é o horário que fecha o portão. Aí, todo ano, é aquela cena do aluno chorando com o portão fechado no nariz. Isso é fundamental. Eu sempre digo, acorde cedo, porque o estresse do atraso vai te prejudicar na prova. Certamente. E o horário da prova é o horário em que o portão abre. Ali que começa a prova. Porque aí você tá chegando cedo, porque aí mesmo que você enfrente um trânsito, alguma coisa, você ainda tem aquele tempo todo que o portão fica aberto. porque senão não vai chegar, né? Não tem que contar a hora. É porque tem gente que deixa tudo em cima da hora, né? Inclusive, essas questões de prova. Muita gente perde. Eu lembro que quando eu era adolescente, meu pai se estimava que a gente tinha que fazer um concurso público. Eu fiz, mas eu errei o local, errei a hora, errei tudo, graças a Deus. Não queria, né? Você não tava muito disposta a essa vaga. Mas cheguei lá, o portão tava fechado. E isso é fato, né? E tem gente que mora longe, que depende de uma condução. É. E às vezes... Não tem nada mais frustrante do que você nem fazer a prova, né? Nossa, imagina a pessoa se preparou. São pessoas, às vezes, que estão estudando 3, 4 anos. O pessoal que vai fazer medicina, às vezes 4 anos de cursinho, de jubilu, de videoaula e vai. E de repente, por uma bobeira, acordei tarde, já vai dar tempo. Um trânsito. Pronto. Um carro que quebra, você joga fora um ano. É melhor ficar lá na portinha, sentadinho, esperando. Claro, isso. O lugar de esperar a prova é lá, no lugar. Não é em casa, esperando o horário, né? Exatamente. Espera no portão. Chega lá 10 da manhã e fica lá. Às vezes você mora do lado, mas na hora de sair, você topa aí, só toma uma topada, você com a cara no chão, perdeu a prova. Não pode. Olha só. E vira meme, né? Depois. Vira meme. Não, é muito triste você mostrar aquela imagem dos alunos barrados. Mas olha só, pessoal, a gente pesquisou temas possíveis de caírem na redação do Enem, tá? Então, olha, polarização da internet, valorização de culturas africanas e indígenas, respeito à diversidade. E esses são todos os temas que a gente discute diariamente aqui no Encontro. Vocês arriscariam algum tema? Os alunos perguntam muito, mesmo vocês sendo de biologia, perguntam. Olha, eu vou arriscar da minha área. Faz tempo que não cai a temática ambiental dentro da redação. Então, questões relacionadas a desmatamento, a sustentabilidade, que o Enem trabalha muito isso, também é um tema forte para essa prova. E ontem a gente falou sobre isso aqui. Nós recebemos uma senhora que faz um trabalho incrível com crianças, exatamente, na ilha de Marajó, exatamente, de preservação do ambiente. Sim, tá super em alta. Todo mundo tá falando disso, né? É, a dica que eu daria, ela serve até pro restante da prova, não só pra redação. O brasileiro, ele tem o costume de ver o passado com uma certa paixão. Nós temos uma relação passional com o nosso passado. Então, às vezes, a gente gosta de algum evento do passado ou a gente não gosta de outro. Só que na prova do Enem, é interessante você criar um certo distanciamento. Por mais que você goste muito de um determinado período da história, tenta não colocar aquela sua paixão ali, porque isso talvez possa te atrapalhar. Era uma dica que você daria. Ah, com certeza. Eu mesmo, quando fiz o Enem pela primeira vez, eu perdi pontos por isso. Porque eu era muito apaixonado por algumas ideias e aí eu colocava aquilo achando que aquilo iria me trazer pontos. E não, me tirou pontos. O Enem, ele quer uma análise bastante fria, bastante racional de cada tema. A gente teve agora essa suspensão provisória por conta da Justiça Federal, né? Que antigamente, se você fizesse uma redação em que você desrespeitasse os direitos humanos, isso até o ano passado, né? A sua prova era zerada e você era desclassificado. Houve uma decisão de suspensão provisória disso, ou seja, você não vai ter a sua prova zerada. Mas eu acho que já que é provisória, não custa nada manter, né? Porque vai aqui, né? E uma coisa é, a prova não vai ser mais zerada, não quer dizer que você vai pontuar bem. E nem que você vai ser bem pontuado com uma posição que respeite os direitos humanos, né? Claro. Porque você vai estar sendo avaliado como um todo. Tem um ser humano que está corrigindo a sua prova. Não é não? Isso é um absurdo. Você não tem capacidade de entrar no ensino superior com um pensamento desse. E você imagina que ali virão futuros professores, médicos, advogados, se ele já tem um pensamento assim? E o Enem, ele avalia se você vai ser um bom cidadão. Ele não só avalia se você tem capacidade de ir para o ensino superior, ele vai ver se você também tem noções de cidadania. Então você expressar esse tipo de coisa numa redação, você está pedindo para não entrar. Muito obrigada. Adorei conversar com vocês. Super obrigada.